Música Em Manaus, o apagão foi registrado às 2 horas e 48 minutos. O blackout atingiu a capital e os municípios da região metropolitana, que são ligados ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. A energia foi reestabelecida aos poucos, 40 minutos após o desligamento. A falta de energia causou transtornos no trânsito. Congestionamentos foram registrados em várias partes de Manaus. Algumas lojas contabilizaram prejuízos por falta da energia. Quando foi embora a energia, a gente estava com clientes, tivemos que interromper no meio do serviço e até então não tivemos o retorno da energia. E nós dependemos da energia porque nós vendemos sorvete, picolé, temos cerveja também que depende da energia, aí causou todo esse transtorno. Os amazonenses ficaram sem comunicação via celular e sem internet. Por falta de energia, o abastecimento de água foi interrompido em todos os bairros de Manaus. Até agora, muitos deles, o fornecimento ainda não foi normalizado. Em nota, o operador do sistema disse desconhecer as causas do desligamento, mas investiga o caso. Música 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 Música